Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Clara Flamini contou pro Lucas Neto que ela vai sair da Lucas Tum. Oh, não! Mas pra onde será que ela vai? Se você não quer que ela saia do canal, deixa um like no vídeo e comenta. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações de vídeo no sininho. Então, vejam a Clara, manda a notícia pro Lucas. E aí, Lucas? Queria começar contigo um negócio. Eu sou muito feliz aqui, gosto muito daqui. Sei, não para de vir um segundo. Você fica rindo assim, né? Sabe que aconteceu um negócio que, tipo, não tem como resultar? Você já viu a Elite? Já. Chamaram o poder passar pela primeira temporada. Mas eu sei que é um trabalho um pouco diferente. Lógico. E da Lucas Tum. Muito diferente. As meninas delas e os meninos deles. É, não é de questão e tal. Tu vai sair? Eu tô saindo. Vai gravar na Elite? É. É. Até a série. É. É. É.